Produtos naturais trazem a natureza pra dentro de casa? Na Florença Color Mix com a diretora Cleide Salgado. Cleide, nós podemos dizer que produtos que têm elementos naturais trazem essa pegada da natureza? Traz, Lelinha. A gente tá aqui com um produto maravilhoso, que é o Terracota, que é feito de argila, de barro, que vem da terra. Ele vai desde um ambiente colonial a um ambiente contemporâneo. Ele cabe tanto para a área externa como para a área interna. E o diferencial do Terracota, como nas clássicas vilas italianas, é quanto mais velho, mais bonito ele fica. Mas tem os mais clarinhos, até os mais escuros. Isso. Por exemplo, o ano passado, na Casa Cor, Lelinha, foi apresentado essa tonalidade aqui, que é uma tonalidade que a gente chama de até um envelho, é um envelho mescladinho, palha, né, clarinho, num chão de uma área interna, né? E é um produto super atemporal. Eu vou destacar até, são dois tipos de texturas aqui, né, nesse material, que a gente chama, que é a textura envelho, que você vê que ele tem esse trabalho, aqui já entra dentro do mesclado, né, ou natural, que é esse daqui. E existe a textura mais lisa, que a gente simplesmente chama dele de textura rústica, ó. Envelho é de envelhecido? Isso, é de envelhecido mesmo. E tem um produto que tá aí do seu lado, que eu quero mostrar, pra você ver que são processos diferentes. E esse daqui, ó, eu acho ele bem bonito e interessante. Lindo! Que ele passa por um outro processo, que a fábrica, na produção, ela coloca uns resíduos, pra exatamente fazer esses furinhos, fazer esses buracos. Agora, me conta uma coisa, a gente viu aqui que tem várias cores, inclusive tem também desenhos. Os decorados. Eu vi que você tem no decorado, por exemplo, na própria peça. Isso, ó. Esse daqui, pra você ver, é um produto 30-30, onde você pode formar várias paginações. E aqui você pode desenhar, você pode até personalizar o desenho que você quer. Olha que lindo isso, ó. Vou pegar uma estrelinha aqui, ó. Que tem vários modelos, ó. Você imagine você fazer uma paginação... Ah, entendi. ...compondo com as estrelas, ó. Tem ela natural, tá vendo? Ó, nessa daqui é natural, que você consegue fazer. Tem a natural, só que decorada, ó. Gente! E aí, dentro dessa linha, existe várias cores. Um amarelinho, olha. Isso daqui, eu acho muito, muito lindo. Então, assim, isso é um detalhe do projeto que faz muita diferença. E ele é um produto pra piso. Sim, pra piso. Esse daqui é pra piso. Existem os tijolos, né, que a gente vende bastante, que a gente até falou algumas vezes aqui no programa, no Decore. Mas eu queria destacar os pisos, porque ele valoriza muito o ambiente, ele fica lindo. Qualquer produto que apresente essa aparência, digamos assim, do terracota, é o mesmo produto? São iguais os produtos que existem aí no mercado? Linha, na verdade, assim, ó, o material, matéria-prima, até alguns do mercado utilizam a mesma matéria-prima. Porém, a forma de produção é diferente, tá? Principalmente nesse material que a Florencia trabalha, ele é um produto bem artesanal. Ele é um produto que ele é hidrofugado já, ele já vem hidrofugado de fábrica. O que que isso seria? Ele já vem impermeabilizado, a resistência dele é maior. É o único do Brasil que já vem hidrofugado de fábrica. E fica aí essa super dica do nosso Decore da Florencia Color Mix. Ouse, traga a natureza pra dentro de casa, porque realmente o seu ambiente fica, poderia dizer, mais energizado. Muito mais, Lelinha. E falando em energia, eu quero fazer um convite a todos vocês do Music Parade, que é um projeto em prol da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, onde 16 violinos foram doados pelos empresários do Grupo Metropolitano, que será leiloado no dia 31 de março. E agora, nessa segunda-feira, dia 16, começa a exposição no Shopping Guatemi e também está rolando uma vaquinha online. Abrace também essa causa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.